Hoje eu acordei feliz E GTA o dia inteiro Eu sempre quis Só não quero MC Opa, é isso aí pessoal Estamos aqui em mais uma corridinha de GTA E a corrida de hoje já começa chamando Tartaruga com velocidade Passa pra tartaruga Balur de carro, explosão Beleza, tamo aqui de volta então Tem uma galera da Patifaria, estou sozinho jovem Sozinho aqui, estou com o Geek, o Vitor com o Tafeliz Com o DP, perdi, tchau Foda-se, não Beleza, tamo a milhão aqui, peguei o primeiro checkpoint E último, sem sujeira, sua filha da puta Sem sujeira, filha da puta, não dá Os caras não conseguem não ser sujos, gente Eu não sei o que eu andei ensinando pra vocês Vocês não conseguem mais não ser sujos Essa é a real, tá foda Pessoal, se tudo deu certo nesse vídeo aqui Vocês estão vendo uma facecam Sensual, bonita e sedutora Não, nada a ver, irmão Eles estão em processo de teste com uma facecam, né Eu acho que dá pra fazer uma zoeira mais legal com essa porra Filha da puta Não é zoeira, não foi legal Não foi legal Bom, então eu acho que dá pra fazer uma zoeira mais bacana E aí, se vocês gostarem do vídeo com facecam e etc Não esqueçam de deixar nos comentários aí logo depois do seu joinha E de botar 100 reais na minha conta Porque, patife mercenário Beleza, tamo aqui em quinto lugar O bagulho tá louco E agora vai chegar a tartaruga com velocidade Velho, era isso que eu estava muito ansioso Porque rampa de tartaruga é muito foda Porque vocês já sabem como é que é rampa de tartaruga, né Você não sabe como é que é É assim, ó É de ponta cabeça Eita porra Não deu muito certo Deu errado Tá mal feita Oh, que cuzão, né velho O cara é sujo, né mano O cara só se ferra na corrida e vem botar com o pé na corrida Falar Ah não, porque é corrida que é mal feita Tá, eu acho que eu não posso ir tão rápido do jeito que eu fui Pelo jeito o carro perdeu o controle por causa disso Eita Alguém ali não se deu muito bem, né meu filho Uh, 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 uh Eu vou conseguir, eu vou conseguir Boa garoto Não Alguém me empurrou, velho Que merda Meu Deus Eu não estava esperando por essa Beleza, mais uma tentativa aqui Mas estou em último, velho Que bosta Que bosta Que bosta Eu preciso ir rápido ali Eu não sabia que era para ir rápido Eu preciso me jogar num negócio Me jogar no outro, sai da frente, rapaz E aí eu acho que eu consigo fazer a bagaça Peraí, é assim, ó Me joga aqui Aí bate aqui Aí veio bem rápido Aí encaixou Aí garoto Caraca Que bagulho foda, mano Meu Deus Isso foi muito legal E a galera já está na segunda volta E eu estou na primeira Mas eu fui para a quarta Tá bom até, não está tão ruim Tá bom Não está bom Mas está ruim Mas também não está ruim Estava melhor Aí piorou Diz que a mudança para melhor Não estava muito bom Estava meio ruim também Estava ruim Agora parece que piorou Aí falou que ia melhorar Aí melhorou Mas aí piorou Porque estava bom Beleza então, pessoal Estamos aqui agora No resto da corrida Agora provavelmente Só uma enrolação Eu já entendi o esquema da rampa Vamos torcer para alguém Ter feito na cagada O cara Ah, porra Deixa eu só acelerar aqui Assertou na cagada E agora eu vou lá e ganho Porque eu entendi Como é que funciona, jovens Eu vou acertar de prima Eu posso até me dar mal na corrida Ó, terceiro Fiz uma ultrapassagem já Vamos lá, garoto Ainda existe esperança Ainda existe amor no GTA Ainda existe carinho e afeição São duas... Caralho, que volta longa, né? Porra? Caralho Duas horas já Dona volta Beleza Vamos lá Milhão, moleque É milhão, moleque Caprichei aqui na Curvettes Caprichei agora aqui na outra Curvettes Curvettes é bem hétero, hein? Bem hétero Ok Olha o Vitor Ribeiro Me mandou ali Me come lindo Eu sou muito fera, mano Sério Eu consigo flertar Enquanto eu jogo GTA Tem que ser muito mito Pra fazer isso, sério Aliás, eu estou em terceiro aqui Meu Deus do céu Mentira, né? Caralho Eu não sei como eu fiz essa cagada Mas tudo bem Vamos lá Os caras não têm entendido A tartaruga E só eu entendi Só eu li o amor Por trás dessa tartaruga Por aquele casco sensual Por aquele casco gostoso Vamos lá, garoto Curvinha marota aqui Vamos entrar na tartaruga Vai Entra na tartaruga, jovens Se a gente vai em uma tartaruga Sempre sou de tartaruga Um bicho meio Sei lá, estranho, mano Eu acho muito louco, tá ligado? Eu acho um bicho sábio Principalmente por causa Daquela tartaruga do Nemo Aquela tartaruga maconheira Do Procurando Nemo É a melhor tartaruga do mundo Mas nunca me imaginei Tendo uma tartaruga Acho que alguém aqui não sabe, hein? Acho que o tiozão verde Ali não sabe, jovens É agora Vamos fazer a tartaruga De primeira Eu estou mirando Eu estou a milhão O cara ali já errou Tem gente atrapalhando Sai da minha frente, rapaz Sai da minha aba Uou 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 Eu tô em primeiro Eu estou em primeiro, jovens Em primeiro Eu entendi o loop E a galera não entendeu Você que tá vendo o vídeo Já entendeu É só se jogar na parede E acelerar E larga o controle, garoto E aí colha os frutos Dá paciência, entendeu? Joga na mão de Alá E vai, moleque Aí o bagulho é louco Consegui Sou foda, moleque Sou foda Na cama Nossa Desenterrei esse meme Eu vou baixar esse meme Eu vou baixar esse meme Só pra colocar um trechinho Do diggidim Caprichei aqui Mais uma curva Estamos finalizando Estamos na reta final Meu Deus Que coisa linda Que tentação Eu nunca vi Coisa tão gostosa Quanto essa corrida Do patifildo Isso já vai deixando Seu like aí no vídeo Certo? Porque eu mereço Sabe por quê? Porque eu sambei, garoto Eu estou a 40 segundos Na frente da galera Eu estou em primeiro O cara ali tentou Ainda tirar uma fininha Aqui do patifinho Ah, não foi, né campeão? Não foi Não foi É só realmente agora Englobar essa vitória Deliciosa Gostosa Charmosa Fofa Bonita Ai, que lindo Que lindo Olha aqui, ó Dois checkpoints Entendeu? Vamos sambar Vamos sambar Na cara das enemigas Aqui, ó E é o seguinte Você gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Então deixar o seu joinha No seu favorito A corrida da tartaruga Super ultra veloz Passa uma tartaruga Sem carro, tá? Então se você gostou da pizza Da tartaruga veloz Não se esquece Que o link está aí na descrição Muito obrigado Por terem assistido até aqui E conto com o feedback De vocês nesse vídeo Que deu um trabalho do caralho Para editar Eu ainda nem editei Mas eu sei que deu um trabalho Do caralho Então não esquece de avaliar Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do patifinho Até a próxima E valeu!